Salve galera, firmeza total, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando um vídeo pesado na área, estamos trazendo mais um produtinho aí pra vocês Estamos com esse produtinho aqui ó, espuma mágica, ele fala que resolve, limpa os bancos, limpa as partes de dentro do carro Ele serve pra uso geral mano, ele limpa carpete, banco, tapete, sofá, couro Então a gente vai testar, vamos fazer mais um teste aí de produtos aí no carro Espero que vocês curtam, mano, vamos deixando muito like, que os likes fortalecem demais a nossa caminhada no YouTube Conto com vocês, uma meta de 350 likes pra gente continuar Vamos deixando muito like, vamos se inscrever no canal se você não for inscrito Ativa o sininho, compartilha pra geral, que tá vindo vídeo quase todo dia aí na área rapaziada Então é isso aí mano, tá muito sujo velho, tá encardido demais Tá muito sujo demais, então eu resolvi limpar E esse produtinho aqui rapaziada, ele fala que ele limpa os bancos velho, ele limpa seco né velho Vamos ver, eu nunca testei, mas muitos me falaram que esse produto aqui resolve sim Você acha em qualquer loja de acessórios aí pra carro, mercados, atacadões Estão vendendo pra caramba isso aqui E muitos estão levando velho, falando que tá resolvendo o problema Vi vários vídeos na internet que resolvem mesmo Vamos ver se vai resolver comigo né E aí Tchau. Rapaziada, enquanto seca ali, a gente vai passar nessa porta aqui. Rapaziada, enquanto seca ali, a gente vai passar nessa porta aqui. Rapaziada, enquanto seca ali, a gente vai passar nessa porta aqui. Rapaziada, enquanto seca ali, a gente vai passar nessa porta aqui. Rapaziada, enquanto seca ali, a gente vai passar nessa porta aqui. Rapaziada, enquanto seca ali, a gente vai passar nessa porta aqui. Rapaziada, enquanto seca ali, a gente vai passar nessa porta aqui. Rapaziada, enquanto seca ali, a gente vai passar nessa porta aqui. Rapaziada, enquanto seca ali, a gente vai passar nessa porta aqui. Aí, rapaziada, terminamos aqui de passar nos bancos, passamos nas portas também. Olha o resultado, rapaziada. Até que ficou limpo pra caramba aqui. O banco ainda tá meio molhado, dá pra ver ainda. Vamos ver a hora que secar. Mas aqui já secou nas portas, ficou bastante limpo. É, rapaziada, ele quebra um galho. Tipo, não é aquele negócio que vai ficar totalmente limpo. Como se você tivesse levado num cara pra limpar os bancos, né, velho? Mas ele limpa sim, ele tá secando, tá ficando, tá dando coloração limpa. Vocês podem ver, ó, tá secando, tá ficando, ó. Tem umas partes que tá molhada. Vocês podem ver, ó, tem umas gotas lá também, ó, dá pra ver. Mas tá secando, tá ficando limpo sim, rapaziada, de verdade. Pensei que não ia ficar, pelo fato de tá molhado, tava passando e tava olhando. Falei, putz, não vai ficar bom. Mas tá secando, ó, tá dando aparência. Tá ficando branco de novo, tá ficando limpinho. Resolve sim, rapaziada. Quem tem vontade de comprar aí pra testar nos bancos aí, pode comprar sim, que ele resolve. Ele tira um pouco do encardido que tá nos bancos. Meu banco tava um pouco sujo, porque eu acho que nunca lavaram esses bancos aqui, velho. Então tava com marca ali de mão, tava meio sujo e tá ficando limpo. Olha, ele tá dando coloração, tá secando. E eu gostei, rapaziada, gostei de verdade. Olha lá, ó. Tá secando, ó, dando coloração, limpa. Olha lá. Lá na ponta lá já dá pra ver melhor. Ele tá secando, ó, tá ficando branquinho. Tá ficando top demais. Resultadão monstro. Tô curtindo, hein, rapaziada. De verdade mesmo, mano. Vamos ali mostrar ali do outro lado ali pra vocês verem. Aí o produtinho aí, ó. Olha lá, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Aqui tá um pouco molhado. Mas tá secando, dando aparência aqui no banco. Tá ficando limpo pra caramba, velho. Isso é louco. Pensei que não ia ficar um resultado da hora não, mano. Pensei que ia ficar feio pra caramba. Não ia resolver nada. Mas resolveu sim, velho. Produtinho brabo mesmo. Compre o que fala mesmo. Olha, olha como tá ficando. De verdade, rapaziada. Então funciona assim. Se você quiser comprar, rapaziada, pode comprar. Que negócio é da hora mesmo. Ele limpa tanto couro. Ele fala aqui, ó. Limpa instantaneamente seco. Qualquer superfície lavável. Carpetes, banco, tapete, sofá, couro. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, mano. Resolve sim. Então, se você tem vontade de comprar e palimpar seus bancos, pode comprar. Ele não vai deixar como se você tivesse levado no lavar rápido. Que os caras lavar tudo, os bancos por dentro. Mas, velho, tá dando uma aparência muito top, velho. O banco tá ficando branco, de verdade. Produtinho resolve. Passou nos produtos que a gente testou. Que resolveu meu problema. Eu aprovo sim. Então pode comprar aí, velho. Sem medo, passa aí no seu banco. Que vai ficar da hora o resultado disso. Já vem culpando. Faz que nem eu passei. Eu passei, já vem culpando, limpando. Espera dar uma borbulhada. Aí você vem culpando, passando. Então é isso aí. Deixo com vocês. Mano, estraem no like, mano. Deixa muito like. Que o like fortalece demais a nossa caminhada. Tamo junto. É nóis. E fui, man. Tchau. 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 Like that